Eu sou morador lá da área, que hoje é uma área muito valorizada, muito cobiçada por uma série de questões que vem sendo cogitada nas favelas, principalmente pela proximidade dos mega-eventos. Então, Santa Marta está dentro de um contexto que é uma favela bem situada na área de turismo, então a gente sofre violações diariamente lá para exploração em todos os segmentos e não é diferente em outras favelas, mas lá, por ser uma favela que recebeu a primeira unidade de polícia pacificadora, mostra que é uma ferramenta de opressão do Estado para controlar o pobre, o controle social e dar segurança para os mega-empresários que querem explorar a favela, que hoje é mais uma possibilidade, com demandas latentes ainda nesse território. Referente ao que nós estamos vivenciando na cidade, a gente vê o Rio de Janeiro como uma política excludente, violadora em todos os segmentos. A gente está vendo a cidade sendo embelezada para estar aí capital de investimento pela questão do mega-evento de exploração por mega-empresários, tanto brasileiros quanto estrangeiro, está sendo vendida, a cidade com seus patrimônios públicos sendo privatizado. Então, uma série de violações vem ocorrendo no Rio de Janeiro, principalmente nas favelas que as pessoas vêm reivindicando diariamente pela falta de transparência, pela falta de respeito que a esfera pública está tendo com os moradores da cidade do Rio de Janeiro, tanto favelados quanto quem mora no asfalto.